Tem o Lean, ela gosta sim Ouro na corrente, ela dança pra mim Teste mano, nego, eu faço uma facin Bitch, hoje eu tô caro, foda-se o que diz Quero meu dinheiro, foda-se o que diz Bitch, hoje eu tô caro, eu quero o Rennessy Carro na garagem, hoje eu tô Salsy Viajando com a minha bitch de Ferrari Vocês falam que eu não faço parte Faço meu salário muito fácil Escaliza e vem meu beat tipo um jato E ela olha e fala que eu sou um gato De Mercedes, na minha bag Tenho resto de joia mano, muita fé Ice no cordão e ouro nas dedeiras Você sabe mano, não é brincadeira Nunca foi cash pra minha mama, eu trampo a noite inteira Sou atleta do ano e tu tá na esteira Não me compare mano porque é besteira Nem tô imitando, só tô usando a referência Vocês falam e acham que isso me atormenta Tô rico e vivendo em câmera lenta Vocês falam pra caralho mas não me sustento Tô chegando e tu vai falar que o H é problema Tem o link, ela gosta sim Ouro na corrente, ela dança pra mim Feche mano, nigga, eu faço mó facin E Tjojo tô caro, foda-se o que diz Tem o link, ela gosta sim Ouro na corrente, ela dança pra mim Feche mano, nigga, eu faço mó facin E Tjojo tô caro, foda-se o que diz Splash! É hoje papai, corocume Eu vou olhando pra trás assim fumando Vou fazer tudo isso Não é o que eu digo, mas não faço o que eu faço Entendeu rapaziadinho? Não fume maconha, é bom pra caralho Mas não fume, tudo tem sua hora Eu fumo porque eu quero Eu fumo Vai numa casa a minha corrente, hein? Vou pegar maconha agora Vamos para as partes ilícitas Só drogas Fat Joy brasileiro Fat Joy brasileiro